Nós falamos aqui da região central de Caxias para divulgar o resultado aqui de uma pesquisa que foi realizada pela Confederação Nacional da Indústria que demonstra que 82% das grandes empresas pretendem investir neste ano. Embora a pandemia ainda não tenha acabado, há essa expectativa. As empresas, inclusive, considerando o ano passado, investiram, muitas delas adquiriram máquinas novas. Mais de 30% dessas empresas adquiriram máquinas novas, 23% adquiriram máquinas usadas. Estamos falando de grandes empresas, grandes indústrias. Lembrando que nos últimos cinco anos o Brasil tem fechado muitas indústrias. Foram mais de 13 mil indústrias fechadas no Brasil e a expectativa é que haja uma melhora nesse sentido. Considerando a parte de investimento, os bancos privados representaram 8% do desenvolvimento na área da indústria. Representaram no financiamento do desenvolvimento na área da indústria. Já os bancos públicos, os bancos privados, mais de 8%, já os bancos públicos apenas 7%. Ou seja, o setor privado está investindo um pouco mais, os bancos privados estão investindo um pouco mais do que os bancos públicos quando se trata em matéria de desenvolvimento. Um número interessante é que a expectativa de 35% dos investidores é que eles vão investir no processo produtivo das empresas. Já 33% pretende investir na capacidade de produção da empresa. São apenas projeções, o ano está apenas começando, mas há boas perspectivas, inclusive considerando que a vacinação pode trazer um pouco mais de tranquilidade para o mercado, dando assim maior possibilidade de expansão das atividades produtivas. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva com imagens de Júnior Leite para o programa Pela Manhã.